Olá, bom dia. Caso Bruno Pereira e Dom Filipes. Polícia Federal começa hoje a identificação dos remanescentes humanos encontrados na Amazônia. Perícia deve ser concluída na próxima semana. Auxílio Brasil. Benefício de junho começa a ser pago nesta sexta-feira. E faltam 82 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Sexta-feira, 17 de junho, Brasil em Dia está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os peritos da Polícia Federal começam hoje o trabalho de identificação dos restos mortais encontrados durante as buscas pelo jornalista inglês Dom Filipes e pelo indigenista Bruno Pereira. O material chegou a Brasília na noite de ontem. O repórter Glauco de Queiroz está em frente à Polícia Federal aqui em Brasília e traz mais informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, o material coletado já está aqui na Polícia Federal. Os restos mortais encontrados durante as buscas no Vale do Javari, no Amazonas, chegaram na noite de ontem aqui em Brasília. E vieram aqui para o Instituto Nacional de Criminalística para identificação. A conclusão está prevista para a semana que vem. Com relação às amostras coletadas no barco do pescador Amarildo Costa Pereira, que confessou envolvimento no desaparecimento de Bruno e também de Dom, a perícia identificou um perfil genético masculino. Mas os peritos excluíram a possibilidade de ser de Philips. No caso do Bruno, o laudo foi inconclusivo. Por isso, serão feitos exames complementares. Quanto ao material orgânico encontrado no Rio, não foi detectado DNA humano. A Polícia Federal também informou que a embarcação utilizada pelos desaparecidos ainda não foi encontrada. A investigação prossegue nesta e em outras frentes. E a PF procura outros suspeitos de envolvimento no desaparecimento. Na live de ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o que aconteceu com Bruno e Dom é lamentável e que ele gostaria que eles fossem encontrados com vida. O presidente também se manifestou nas redes sociais. Vamos acompanhar. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou em seu Twitter sobre a confirmação da morte de Dom Philips e Bruno Pereira. Escreveu, nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte a todos. A Unijava, a união dos povos indígenas do Vale do Javari, onde Bruno Pereira prestava consultoria, também soltou nota de pesar. Nos solidarizamos com as famílias de Bruno e Dom, nossos parceiros, expressando o nosso pesar e profunda tristeza diante dessa perda. Para nós, povos indígenas do Vale do Javari, é uma perda inestimável. A família de Dom Philips também publicou em suas redes sociais uma nota em inglês. No texto, assinado por irmãos do jornalista e outros familiares, eles afirmam estar com o coração partido com a confirmação do assassinato de Bruno e Dom Philips. A esposa de Dom Philips, a brasileira Alessandra Sampaio, também divulgou uma nota em suas redes sociais. No texto, ela afirma que hoje se inicia a busca por justiça e agradece o empenho de todos que se envolveram diretamente nas buscas, em especial os indígenas da região. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Mara, também lamentou a morte de Dom e do Bruno. Em nota, afirma que Bruno deixa um imenso legado para a política de proteção de indígenas isolados. A FUNAI também manifestou solidariedade aos familiares e colegas do indigenista. Obrigada, Glauco. O Auxílio Brasil, referente a junho, começa a ser pago nesta sexta-feira. Para este mês, o repasse do governo federal é de mais de R$ 7,5 bilhões. Na geladeira, a Fátima mostra doações que vão alimentar a família nos próximos dias. Na pequena casa, no Jardim Gá, no entorno do Distrito Federal, ela mora com dois filhos e três netos. E apesar de ter 67 anos e estar desempregada, todos dependem do pouco que ela ganha para sobreviver. Vem um me dar um arroz. A minha filha que mora aqui do lado, às vezes, quando falta uma coisa, ela vai me dar. Para garantir o sustento da família, Fátima faz bicos e vende panos de pratos. Além disso, recebe cerca de R$ 400 do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda do Ministério da Cidadania. Mais de 18 milhões de famílias, como a da Fátima, serão contempladas pelo Auxílio Brasil neste mês. A seleção de beneficiários é feita de forma automática, considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual do Auxílio Brasil. O benefício é destinado a quem possui renda familiar mensal de até R$ 105,00 por pessoa. Famílias que têm renda per capita entre R$ 105,00 e R$ 210,00 também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. Neste mês, o governo federal vai repassar ao programa R$ 7,6 bilhões. Está dando para a gente se virar. Vai ser uma ajudinha boa. Um banco de dados para recompensar bons motoristas, que não levam multa a pelo menos um ano, é o Registro Nacional Positivo de Condutores, que foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito. Quem nunca levou uma fechada no trânsito ou mesmo recebeu uma buzinada porque estava dirigindo na velocidade da via e um apressadinho querendo passar a qualquer custo? Essas situações são comuns nas rodovias do país e esse médico já passou por isso várias vezes. Sempre acontece, né? Sempre tem aqueles mais apressadinhos que saem com horário meio esgotado de casa e quer recuperar isso do trânsito, né? Comportamento como esse faz com que o trânsito se torne violento e com alto índice de acidentes. Para estimular os motoristas a terem boa conduta nas vias e rodovias do país, o governo federal regulamentou o Registro Nacional Positivo de Condutores, conhecido como Cadastro Positivo. Visa justamente incentivar as boas práticas, o respeito às normas e justamente é um incentivo também, é uma ferramenta para contribuir para a redução dos sinistros do trânsito. Os detrãs de estados e municípios têm agora 180 dias para implementar o cadastro e os condutores que se inscreverem no novo sistema e ficarem um ano sem receber nenhuma multa terão benefícios fiscais ou tributários e outras vantagens, como por exemplo, desconto no valor do seguro do carro. É importante destacar que o condutor precisa expressamente manifestar a sua intenção de ser inserido no Cadastro Positivo. A inserção não é automática, então é preciso que esse condutor manifeste o seu desejo, a sua vontade. A Secretaria Nacional de Trânsito regulamentará o processo de adesão ao cadastro, ou seja, o passo a passo para que o condutor faça de modo a entrar no Cadastro Positivo. Esse motorista está na praça há 28 anos e há pelo menos dois anos não recebe multa. Isso porque ele está sempre praticando a direção defensiva. Mas se for assim, tiver algum benefício para o motorista, para o condutor, é muito bom. E aí é que o senhor não vai levar mesmo a multa? Aí fazer tudo para não levar a multa, trabalhar com segurança. Fazer um raio-x da saúde bucal da população. É a meta de uma pesquisa do governo que vai utilizar os resultados para melhorar as políticas públicas para o setor. É a terceira edição do estudo que vai ser realizado este ano em 395 municípios e em todas as capitais. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal coleta dados para facilitar a elaboração de políticas públicas na área e garantir tratamento odontológico a toda a população. E a meta este ano é ouvir quase 51 mil pessoas. Na primeira etapa, os profissionais da Atenção Primária à Saúde Bucal vão passar de porta em porta para convidar a população a participar do levantamento. Na segunda fase serão realizados os exames bucais e coletados dados socioeconômicos por meio de um questionário. Vão fazer parte da pesquisa pessoas de cinco grupos com idades que variam de 5 a 74 anos. Com estas informações vai ser possível identificar as doenças bucais mais comuns entre os brasileiros, como a cárie dentária e a doença periodontal, que é a doença da gengiva. Além da necessidade de próteses dentárias, traumatismo dentário e o impacto das condições de saúde bucal na qualidade de vida. A gente sabe que os serviços odontológicos foram muito afetados no começo da pandemia, então isso restringiu muito o acesso da população, porque os dentistas não sabiam exatamente como atender, como lidar com o vírus. Agora a gente já está numa outra fase, mas a gente espera com a pesquisa também medir aí o que a gente precisa fazer para essa retomada do atendimento odontológico de forma mais efetiva para a população. O Conselho Federal colocou toda a sua estrutura de funcionários, de capilaridade, de estrutura física à disposição dessa pesquisa para poder contribuir e poder saber os dados sobre a condição de saúde bucal da população brasileira. Em 2022, da Fiocruz comemora 122 anos. E o Brasil em dia tem exibido uma série de reportagens que contam a história, a atuação no combate à Covid-19, a pesquisa científica e a produção de vacinas e medicamentos 100% nacionais. No último episódio, vamos mostrar o Banco de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueira, que beneficia milhares de famílias em todo o país. Toda quinta-feira, a Rafael doa leite humano para o Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. O material é coletado em casa durante a semana. Agora, o leite que o bebê de Rafael não mamou vai alimentar recém-nascidos, que estão internados em UTIs neonatais. A gente está salvando vidas e nem precisa estar sobrando leite, né? Porque o que a gente estimula é o que a gente produz. Então nem sempre precisa estar sobrando leite para doar. O Instituto Fernandes Figueira coordena a maior rede mundial de bancos de leite humano. Em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, existe pelo menos uma unidade igual a essa aqui. E só no primeiro trimestre desse ano, foram coletados mais de 54 mil litros de leite, que beneficiaram cerca de 56 mil e 400 bebês. O leite humano é o melhor alimento, o alimento mais indicado. Seus nutrientes são específicos para aquele bebê. A gordura, a proteína, é um alimento funcional, com características probióticas, e que vão prevenir diversas doenças, diversas infecções. E diferente do que a gente pensa, né? Que não é só na infância. Ele também ajuda a desenvolver o metabolismo da criança e vai prevenir doenças também na vida adulta. Nos bancos de leite, o material coletado é analisado em laboratório para verificar os níveis de acidez, gordura e calorias. Depois, o leite é pasteurizado para evitar a contaminação. Além de coletar e de distribuir leite humano, o Instituto Fernandes Figueira também desenvolve diversos projetos para orientar as mulheres sobre a maneira correta de amamentar e, com isso, evitar que o aleitamento materno seja interrompido de forma precoce. Os bancos de leite humano são casas de apoio à amamentação. Então, muitas das vezes, a gente vê uma mulher que acabou de ter seu filho com várias dúvidas, ou vê essa mulher falando e, meu seio está empedrado, ou meu bebê só gosta de um seio, não gosta de outro. Estou com febre de leite, como elas chamam popularmente. Elas podem buscar ajuda num banco de leite humano. A saúde não é só a ausência de doenças. A saúde é uma boa condição de vida, em que as questões ambientais, sociais, contam muito. Então, nesse histórico, a nossa instituição teve uma participação muito ativa na construção do Sistema Único de Saúde, tanto com formulações de conhecimento científico, quanto contribuindo para uma agenda de políticas públicas voltadas para garantir o lema da nossa Constituição, saúde para todos, a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. E a gente fica por aqui. Uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana para você. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri